Eu fiz um samba quadrado pra você sentir Que quanto maior a distância, maior é o fim Eu fiz na rua escura, pedaço de lua pra te iluminar Eu fiz diversos, mais rimas, palavras e cismas pra te chatear Eu fiz um samba quadrado pra você voltar Eu fiz da viola desculpa pra me consolar Eu fiz o ontem, o hoje, o hoje, o amanhã Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar, pra você eu mentir Lourinha, gotinha da água Lourinha da minha mágoa Lourinha, gotinha da água Lourinha da minha mágoa Eu fiz do ontem, o hoje, o hoje, o amanhã Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar, pra você eu mentir Eu fiz do ontem, o hoje, o hoje, o amanhã Eu fiz do ontem, o hoje, o hoje, o amanhã Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar, pra você eu mentir Lourinha, gotinha da água Lourinha da minha mágoa 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 Lourinha da minha mágoa